A live Grande Roda de Toada parte 2 aconteceu direto da ilha Tupinambarana e foi transmitida pelo sistema de comunicação Encontro das Águas. O grande homenageado foi o cantor e compositor Emerson Maia, que morreu na última sexta-feira. Suas toadas foram embaladas e cantadas com muita emoção pelos artistas dos bois garantido e caprichoso. As seis toneladas de alimentos arrecadados em Manaus também foram entregues durante a grande roda de toadas. Um momento de emoção, alegria, ao mesmo tempo muito difícil para nós músicos parintinenses, porque o Emerson Maia é a grande referência musical de Parintins em relação às toadas, às suas composições. E eu como compositor também e músico, que sempre toquei as suas toadas, me inspirei tocando as toadas dele, me senti muito honrado de estar nesse momento. Um dia após a sua partida, ele que partiu para ficar, como ele mesmo dizia, e ao mesmo tempo poder entregar as cestas básicas. Fred Gói, sobrinho de Lindolfo Monte Verde, falou sobre o poeta Emerson Maia. Agradecer a vocês, primeiro, que estão fazendo esse trabalho maravilhoso aqui com a gente. E, claro, essa ajuda vem muito bem, principalmente para os nossos artistas, que parou tudo, a gente não tem festival. E vem num bom momento. E a gente também agradece. Sobre o meu compadre Emerson Maia, a gente, agora mesmo, estava conversando com o Bill, nós não temos mais que analisar nada. Não tem como analisar Emerson Maia. Tem que se entender a sua obra. É o mais importante de tudo. A obra do Emerson Maia nos arremete a um cuidado que a gente tem que ter com a nossa Amazônia. O Emerson merece todas as homenagens possíveis que podemos fazer para ele. É um momento de tristeza, mas, assim, sabendo que ele passou por essa, né, já passou o sofrimento dele, está lá com o Papai do Céu, se Deus quiser, está lá, bem guardado. Bom, foi uma homenagem muito linda, foi uma experiência maravilhosa estar com artistas aqui talentosíssimos, né, fazendo essa última homenagem ao nosso pai, ao meu pai, que é Emerson Maia, né, que eu tive esse privilégio ainda de chamar de pai e também de curtir todas as obras que ele deixou para nós. Um dos momentos marcantes foi a participação do grupo Ajuri, com 36 anos de história, que traduz os ritmos da Amazônia. Dizer que essa live foi construída antes da morte do Emerson Maia. Já era intenção nossa fazer essa homenagem, infelizmente veio a falecer. Pensamos em não fazer e consultamos a família e, de imediato, os filhos disseram que era um desejo de Emerson Maia, o dia que partisse, ser lembrado com muita alegria, com muita festa, foi o que nós fizemos, com muita emoção, com muita verdade. A live beneficente teve a organização e o comando musical do embaixador do folclore, Ellen Verde. Missão cumprida, uma lavada, né, tributo feito, todo mundo assistiu, todo mundo gostou, muitos elogios. Essa live é uma live, não uma live de alegria, mas uma live de memorial, né, em homenagem ao grande poeta Missumaya, a qual tive a honra de conhecê-lo, conviver com ele. Aqui fica todo o nosso agradecimento a esta grande manifestação cultural que tivemos a honra de transmitir. Realmente foi uma missão cumprida pela TV e Rádio Pública do Estado do Amazonas, a TV Encontro das Águas e Rádio Encontro das Águas, já que nós demos o pontapé inicial aqui em nossos estúdios e nós não poderíamos deixar de estar ausentes no momento da entrega, no momento que nós fizemos aquelas pessoas que não puderam trabalhar esse ano por causa da Covid, receber um pouco de auxílio. Foi com muita satisfação que nós lá estivemos junto com a nossa equipe e fizemos essa transmissão ao vivo pela TV aberta aqui para Manaus e toda a região metropolitana e pelas mídias sociais que alcançou um resultado surpreendente. Muito obrigado a você que nos acompanha e sempre estaremos perto da cultura do Amazonas para preservar a história do nosso Estado.